Bom dia, bom dia. Acho que são cinco e meia, né? É o horário que meus gatos me chamam para comer aqui, ó. Quer comer, é? Hã? Ninhinho? Ninhinho? Oi! Mariquinho! Mariquinho, esse é meu preferido. Esse é meu preferido. Cadê ele? Cadê ele? Olha, eu vou dar uísca para todo mundo. Peraí. Mariquinho, gordinho, Ninhinho. Tem mais cinco lá fora. Tá vendo isso aqui? Para eles é a nossa pizza. Quer dizer, para eles é como se fosse pizza, né? Vou ficar doidinho, ó. Ó, ó. Olha pra ele, velho. Mariquinho? Vai, Mariquinho, é? Eita! Uma palavra. Falar. Aqui é de mariquinho. Peraí. Mariquinho. Nini, o céu, Nini. Vamos dar pichu, pichuca agora.